Diga qualquer coisa Fale o que você quiser Mas não me deixe triste Não me deixe triste Porque nós dois nunca dando certo Eu acho que é melhor Tentar pela terceira vez Te vejo sorrindo O seu cabelo tá legal E eu quero o beliche E eu quero o beliche Depois, talvez A gente pode terminar Mas agora eu sei Que a gente tem que se encontrar Eu preciso devolver O seu livro de história Não tente me fazer Ir a outro lugar Só quero poder te ver Lá, minha sala de estar Não tente me fazer Sobre o que eu devo vestir Eu gosto de usar short Eu gosto de usar short E eu gosto de usar short Tente ter que se encontrar E no meu apartamento E no meu apartamento E no meu apartamento Oh, oh, oh. Me salatrinhas.